Jack, temos energia, ela se joga pra mim Fala, rapidez, contando as notas e misturando linha Jack, temos energia, ela se joga pra mim Fala, rapidez, contando as notas e misturando Ei, diretamente da zona leste, tá ligando? Os menores tamo aí, caralho Abre um bagulho Meu olho é tão cristalino, tipo água do mar Hipnotiza com o pente do beck do olhar Cê me faz deminar no rap de improvisa E me faz deminhar com esse teu sorriso É a bagia que consegue me deixar nas alturas Sua presença dá mais presa do que a branca pura Eu gosto do jeito que dança quando eu rebola, balança Com o cabelo bagunçado, amarrado Me deixa bamba com seu jeito, cara que está de caminhar Coraça pula quando eu vejo a sua bucheja Agora me faz pensar que te amo, te quero aqui do meu lado De mal dada passa um bando e foge de vários enquadros Ou veja beludado que faz pensar no seu lado Deixa o malandro bobo mesmo com a lábia do sábio O que eu queria agora era só o tempo pra gente Olha só o cabelo de fome enquanto o clima fica quente É diferente do jogo mesmo com o passar das horas Não tá pra ser vindo no ouvido, é melhor do que te ver embora Agora, enquanto vencer em você, cê partiu e eu já tô com vontade de te ver Corre comigo, fazer um rolê de bike cachaça Fumar um China na varanda enquanto cê me abraça Jogar o colchão no chão em transar enquanto o tempo passa E pro ato na ação jogar molotov em me aça Fazer o que a gente gosta, pois se nós tá junto é isso mesmo Corpos e cabeças que juntos vão desenvolvendo Nas frutas amadurecendo, cada um no seu momento A evolução de um pra outro serve de exato Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negado Meu plano C é funda pra fuder Se não se casse é tudo errado, eu não vou voltar Ela curte o rap, o funk, o samba Entendi que toal, essa mina é lente Ela minha fronda em qualquer treta Traz um lugar afrodesia, quando a clube ela é afrodite Como não me apaixonar pela morena calçada Como se não bastasse ela volta o decote Mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge Bem Jorge, quem escreveria você em linhas? Às vezes penso que cês são umas misas minhas Mas quando penso em você, a mão junta com a cadeta E a letra se escreve sozinha Quero saber quando eu vou deixar de sonhar E senti de fato a sua pele na minha Não dá pra voltar atrás Porque eu já to amando até o jeito que cê caminha E ela envergonhada nem puxava assunto Mas seu olhar entregava que ela sentia desejo Eu sabia que algo aconteceria Mas por acaso ali rola-se um beijo Mas sinceramente eu nem gosto de mentira Juro que era bem naquele desejo que eu via Mas quando eu levo ela pra cama em quatro paredes A mina meiga virou a pia California Ana no carro, nem no Chile Peppers no fone eu vim no California Queijo, safada no clima quente Revira o meu pisciclo Pede pra mim olhar Eu foco quase num pisciclo E vim na busca é um pedaço de mau caminho Como nós se aventuraram Seu corpo os parar diziam que eu sou chato Confesso isso é complicado, inadmite Mas tu és inspiração pra cada love que eu compõe Em breve seremos ricos num apartamento chique Com um casal de filhos Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra foder Se o caso der tudo errado Eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra foder Se o caso der tudo errado Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Bom, vamos voltar Daquela fama Me satisfação Família, admiração Salva quem curtiu Vai falar o Dami Martini Olha, fala a liberdade A liberdade mande Eu acho que a liberdade 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 Obrigado.